Este homem chama-se Diablo Você deve se tornar um monstro Mas este é o Vin Diesel Está pronto? Uhum, let's get started Este Vin Diesel Mandou matar a minha mulher Sim, este Você achou que eu não ia te encontrar? E está pronto para tudo Nunca mais fale comigo desse jeito De onde eu conheço você? Você não me conhece Um homem à parte Quinta, dia 22 No Blast